Nas primeiras horas da manhã, segundo informações repassadas à nossa equipe, o município de Pacajá foi atingido por uma forte chuva que teria resultado no deslizamento de barro na rodovia transamazônica, a cerca de 5 quilômetros da cidade de Pacajá, no sudoeste do Pará. A lama ficou espalhada pela estrada e acabou resultando em uma demora no trajeto de quem precisava passar pelo trecho. A terra, o barro desceu para o asfalto e ficou escorregadio. O veículo saiu do asfalto e ficou engatado ali na lama, dando trabalho aqui para os motoristas que estão indo ao sentido repartimento ou vice-versa. Então, o carro está ali parado, o pessoal está querendo puxar ali, descontrolou ali e saiu devido à lama que está aqui na BR. Uma fila de veículos acabou se formando devido ao carro que acabou atolando na lama. Após alguns minutos, um caminhão utilizou um cabo para conseguir retirar o veículo do canto da pista. Existem pessoas boas nesse mundo, né? O pessoal do caminhão aqui deram a força para a mulher aqui, ficou legal. Pessoal aí, parabéns pela ajuda. Segundo os moradores de Pacajá, esta não é a primeira vez em que o local sofre com deslizamento de terra. E esse problema já vem acontecendo por muito tempo aqui em Pacajá, essa questão aqui das pedras e também do barro que desce devido à enxurrada aqui da chuva forte. Tchau. Tchau.